Música Quase 40 graus na rua Hoje realmente está Quem está em Porto Alegre, olha, eu fiz um convite Venham pro shopping total Primeiro porque o ar condicionado daqui Não, mas o ar condicionado daqui é imatível O ar condicionado total é bom, ele é gelado Tu não sente o calor da rua Não é verdade, eu nunca vi o ar Tanto que antes eles nos matavam de frio A gente sentia até frio na troca de estação Porque eles deixam gelado E eu estou aqui, claro, com esse calor O que foi o meu pedido? Uma salada de frutas Muito saudável hoje Com sorvete Com sorvete E eu acho até que eu vou reivindicar Uma calda de chocolate Não Coisas da carne Salada de fruta com calda de chocolate Não É uma mistureba, né? É uma mistureba muito boa Coisas dela Imagina Uma salada de fruta com calda de chocolate Não, essa salada de fruta está uma delícia Essa salada de fruta é maravilhosa Essa geladinha, ela é tudo meu querido Ela é feita quase todos os dias Olha, é raro de um dia para o outro Normalmente ela é feita de manhã Porque sempre vai A gente faz um pouquinho suficiente No outro dia Então Hoje era tudo que eu estava precisando Era isso aqui Eu cheguei agora Atrasada A Karen me está esperando Uma hora eu estou esperando ela Não, não, não Meia hora É, meia hora Eu cheguei atrasada Um calor na rua E louca para comer a salada de fruta E a Karen me disse Ah, hoje eu vou comer a salada de fruta Ele disse Pô, eu não vou também ficar comendo salada de fruta Eu vou ficar duas aqui na salada de fruta, né? Não, então Vou para um doce de diet Pois é Eu podia comer um sorvete Qualquer coisa, né? Mas eu resolvi comer um doce de diet Baixa caloria Até parece que tu é diet Não, mas eu comecei É um ano que ela começou assim, ó Querendo ser feliz Ah, mas eu gosto de doce de diet A verdade é que eu gosto Eu como com prazer Eu gosto do sabor Eu gosto dos doces Ainda mais se a gente sabe Quanto é engordante Exatamente E eu costumo comer muito mesmo Coisa diet Eu costumo comer muito doce de diet Não, e esse está com a cara linda Tá, nós temos outro tipo também, né? Mas eu costumo comer bastante De que que é esse? E agora, Lando Parece um doce de leite, né, Eva? Ele, na verdade, é um creme É uma torta de bolacha diet Hummm Uma torta de bolacha diet É tipo um leite condensado É muito gostoso mesmo E agora lá no Praia de Belas Nós estamos com uma linha Vegano Hummm E aquela coisa que nada é cozido Nada foi, tudo é a frio Nada foi, sabe, preparado Sem ser fervido Sem cozinhar Nada de origem animal Porque é vegano, né? Sim E também tem coisas sem lactose Tem coisas sem glúten Pra todos os públicos também Todos Essa linha é maravilhosa Então assim, ó Por exemplo E lá tem umas cheesecakes Hummm Dessa linha Maravilhosa Sem glúten Sem lactose Hummm Assim, ó Uma coisa Então vale a pena Vale a pena mesmo Tá, e a pergunta que não quer calar Por que só lá? Vou ter que trazer pra gravar Essa discriminação Porque é incrível Mas assim, ó As pessoas que talvez não trabalhem com comércio Não sabem E antes de eu ter o outro Eu não sabia a diferença Hummm Cada local é um público É É impressionante o gosto das pessoas Lá o que as pessoas Não deveria Parece que não deveria ser, né? Tu acha que difere muito? Difere Difere o gosto das pessoas Um pra cá Difere Sabe que ali é central, né? Porque ali o prédio belo É uma transição entre, né? A zona sul e nós aqui Tá no meio do caminho No meio E é incrível, sabe, a diferença Por exemplo, essa linha vegano Essa linha de coisas naturais As linhas de diet O que a gente vende lá Nós estamos assim com lasanhas Lasanhas sem glúten Por ser lactose E tem uma boa saída E tem uma boa saída incrível Aqui é difícil, sabe? Curioso, não é? Muito curioso Porque aqui, assim, é o básico A gente tem que ter o básico, sabe? Tu atribui isso aqui, Ava Sei lá, eu acho que Como eu te falei Eu acho que são públicos Frequentadores diferentes Por bairro Lá também tem muita Suporte executiva, né? Bom, mas então Se você gosta Desse tipo de comida Se não come nada De origem animal Faça sua reivindicação Aqui no Café Vogue Do total Faça aqui, né? A gente não quer discriminação Faça uma equipe Exatamente isso, né? Eu tentei Eu trouxe pra cá também Sabia que não me deu É, mas é verdade Que foi essa época Essa época de dezembro De coisa assim É uma época mais complicada Claro Eu acho que depois de março A gente vai fazer, sabe? Vai botar no cardápio Vai mostrar pras pessoas E aí começa a sair Porque eu sei que aqui Tem um monte de gente Que vem que tem problemas, né? Então eu acho que assim No momento que a gente conseguir Depois que a vida volte ao normal Novamente Por quê? Só depois do carnaval agora E como carnaval No início de fevereiro Eu não sei se não vai ser Só em março mesmo Que a vida vai botar ao normal Esse ano Mas estamos esperando que sim Então se você quiser comer Com comida vegana Tem um shopping No shopping Praia de Belas Do terceiro andar No café vôo No café vôo Vem assim Todo mundo, não é? E se quiser Enfiar o pé na jaca Vem no café vôo No café vôo No total Não, aqui também A gente tem as coisinhas Diet, sem glúte A lactose Mas não estamos Com a gente vegano ainda, né? Olha aqui Cara, mas o que é isso? Já eu não posso falar Não é fácil Mas o que é isso? Neiva, semana que vem Vamos escolher uma coisinha Geladinha de novo Combinado? Tem que ser, né? Vamos aproveitar o verão, né? É, vamos inventar uns sorvetes Algumas coisas Vamos aproveitar o verão Vamos fazer Vamos comer sorvetes E coisas geladas Se você está em Porto Alegre Aproveite o seu verão também Aqui no Café Vogue Porque é uma delícia É fresquinho Tem essas comidinhas gostosas Semana que vem a gente se vê Até semana que vem